ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais uma vítima da violência no transporte coletivo de Manaus, homem de 50 anos é morto durante assalto na Zona Norte. No Novo Aleixo, acidente com micro-ônibus deixa 11 pessoas feridas. No Monte das Oliveiras, mulher é assassinada e o principal suspeito é um traficante da área. No Novo Cidade, policial militar é baleado durante assalto na casa dele. E ainda, a Lei das Gurjetas quer assegurar direitos dos garções e dos empresários. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde. A onda de assaltos no transporte público fez mais uma vítima aqui na capital. Na noite desta sexta-feira, um homem de 50 anos foi morto a facadas depois de tentar intervir em um assalto na Zona Norte. O passageiro, identificado como Aldo da Rocha, ainda foi levado para este SPA na Zona Norte, mas não resistiu. Ele foi mais uma vítima da violência no transporte público da capital. O assalto foi dentro da linha 315 e, de acordo com o motorista, o passageiro foi esfaqueado porque tentou intervir numa confusão entre um dos assaltantes com um cadeirante que também estava como passageiro. Foi se doer por um cadeirante, que na realidade o rapaz estava arranjando um atrito, confusão, lá com o cadeirante. Aí o passageiro se doeu, foi tomar satisfação lá e foi aí que o elemento chegou e furou o usuário lá. O coletivo trafegava por essa avenida, no Santa Etelvina, quando dois suspeitos anunciaram o assalto. Um deles, identificado como Jorge Gonçalves dos Santos, foi preso pela polícia militar. Ele foi levado para o 15º DIP e vai responder por latrocínio. O outro seria um adolescente que fugiu. É uma situação muito difícil, no dia a dia. Todo dia está tendo assalto e violência. Os marginais entram no veículo para assaltar tanto os passageiros quanto o motorista cobrador. Até o fim da tarde deste sábado, o corpo do passageiro não tinha sido liberado pelo IML. Desde o início do ano, segundo o Sinetran, mais de 500 assaltos foram registrados em ônibus do transporte público aqui da capital. E todos esses crimes têm assustado a população. Principalmente o ônibus 560, sempre ele está sendo assaltado. Tem que sair com fé em Deus, né? Porque não sabe o que vai acontecer. E o micro-ônibus que transportava agentes de limpeza bateu em um poste no Novo Aleixo. 11 pessoas ficaram feridas. Os feridos foram atendidos neste posto de combustíveis. Pega o motorista, pega o motorista aqui, ó. O anjo deu no poste aí, pegou todo mundo de prevenção, ninguém sabia de nada. Aí todo mundo se machucou, elas bateram as pernas, uns bateu os peitos, falta de ar, dando o pescoço. Esta gari teve um ferimento na perna direita. Pelo menos 5 ambulâncias atenderam os agentes de limpeza. Todos os feridos foram levados para hospitais aqui da capital. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle e bateu neste poste. 25 garis estavam no veículo. O acidente foi às duas e meia da tarde. A avenida Natan Xavier, conhecida como Estrada do Novo Aleixo, ficou com uma faixa interditada. É que a Amazonas Energia foi acionada para trocar o poste. A prefeitura divulgou que vai prestar apoio às vítimas. E na noite de ontem, um PM foi baleado dentro da própria casa, na zona norte da capital. Seis pessoas envolvidas no caso já foram presas. O policial militar de Andrusson Ferreira de Araújo, que não teve a idade revelada, está lotado aqui na 15ª Cicom, na zona norte da cidade. Ontem, três assaltantes entraram na casa dele, no conjunto Buritis, nova cidade, que fica também aqui na zona norte. Eles foram até ao quarto do policial e o atingiram com um disparo. Depois, mataram o cachorro do PM e ainda fugiram no carro de G. Andrusson. O policial militar foi levado ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, onde precisou passar por uma cirurgia. Por coincidência, a Secretaria de Junta de Operações da SSP estava fazendo uma operação ontem, também aqui no Nova Cidade. Foi quando os policiais civis avistaram um veículo com cinco suspeitos. Na abordagem, a polícia descobriu que dois eram foragidos do IPAT. Por isso, levaram os acusados até a delegacia. Lá, foi constatado também que os mesmos suspeitos tinham participado da tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte do policial. Depois, os criminosos levaram a polícia até a um outro local que não foi revelado. Lá, a polícia encontrou dois carros roubados, inclusive o do policial, além de uma motocicleta. Neste local, também havia outra pessoa que acabou presa pela polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Depois do intervalo, mulher é assassinada na zona norte da capital. O suspeito de ter cometido o crime é um traficante da área. Os detalhes já, já.